Dois homens suspeitos de matar a tiros do tatuador Wallef Jr. Toledo, de 26 anos, dentro do próprio estúdio, foram presos durante o cumprimento de mandatos de prisão nesta terça-feira. Polícia Civil também cumpriu busca e apreensão na casa dos suspeitos, em Aparecida de Goiânia. Segundo o delegado João Carlos de Freitas Jr., o crime foi motivado por suposta guerra entre facções rivais. Vamos ver. Restou apurado que sua morte foi capitaneada por integrantes de grupo criminoso organizado rival àquele que pertencia à vítima, sendo esta a motivação do crime apurado.